E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TecPlay com mais um vídeo do Galaxy A70 da Samsung. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a parte de filmagem e fotos aqui do aparelho. Antes de deixar de partir para o vídeo, fazer aquele lembrete que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante, beleza? Se curtiu o vídeo, já sabe, deixe seu like. Para não perder os próximos vídeos aqui do canal, ativa o sininho, beleza? Lembrar também, galera, que vai ter uma parte 2 aqui desse vídeo, que eu vou colocar a filmagem com a luz não tão bacana, ou seja, na parte noturna e tudo mais, e as funções em si da câmera, beleza? Então é isso aí, galera. Bora partir para o vídeo. Um abraço e valeu! E aí galera, tudo beleza? Estou aqui testando a câmera frontal do Galaxy A70. Estou curtindo bastante aqui a câmera do aparelho. Mais tarde eu vou fazer a parte noturna para ver de fato se ele também vai se manter bacana. A parte da frente é que ele filma até Full HD 30 quadros, beleza? Então é isso aí, galera. Vou seguindo aqui com os testes. Pessoal, já estou aqui na câmera principal do aparelho. Estou gravando aqui em Full HD 60 quadros. A gente está um pouquinho aqui da estabilidade do aparelho. Vou caminhar um pouco mais rápido. Vou correr com um trote, para vocês poderem dar uma olhada como é que está funcionando a estabilidade aqui do aparelho. Está bem interessante. Eu ativei o modo super estável. Beleza? Seguindo aqui com os testes, galera. Seguindo aqui com os testes, galera. Seguindo aqui com os testes, galera.